Hoje nós vamos conversar com o candidato ao governo do estado, Cláudio Fernando de Aguiar, pelo PMN, Partido da Mobilização Nacional. Cláudio é professor de Ciências Contábeis, ele foi secretário de Portos e Aeroportos e de Desenvolvimento Econômico no Guarujá. Cláudio, vamos lá. Uma das bases da sua campanha é a diminuição dos gastos públicos. A gente sabe como é um tema importante, mas eu queria saber como diminuir esses gastos. Olá, Carla, aos amigos e aos telespectadores. É muito bom poder estar falando para a TV Claré. E nós temos que discutir o estado matematicamente, analisando o que tem no estado de pior. O que nós temos de pior hoje no estado são essas alianças políticas que acontecem de forma direta em todos os partidos com a ocupação de cargos. Só no estado de São Paulo nós temos quase 40 mil cargos comissionados, esses cargos, a função deles é para poder gerar certas alianças que dão tempo de TV, que entre outras coisas mais, que os políticos colocam isso em prática nas suas campanhas, essas coligações. Você falou sobre essas alianças, né? A gente sabe que elas existem e há muitos anos. Na prática, é possível interromper esse sistema corruptível já há tantos anos? O terceiro partido que mais vai receber recursos públicos para poder fazer campanha política tem mais de 50 mandatários na Lava Jato. Mais de 50 mandatários. Então é um número absurdo. São quase meio bilhão de reais investidos só esse ano em campanha que o governo vai colocar dinheiro público em partidos políticos. Meio bilhão de reais. Daria para resolver muitos assuntos na educação, na segurança, na saúde, no transporte, em todos os temas. Então tem que se inventar uma nova fórmula de fazer política, não mais essa fórmula antiga que a Lava Jato demonstrou que mais da metade dos congressistas tinha algum tipo de ligação com a corrupção. E é isso que nós estamos propondo também. Tá certo. Vamos falar um pouquinho sobre segurança pública. A gente tem os dados da segurança pública aqui do município, que apontam, do município não, do estado, que apontam que em 2017 a polícia estadual matou mais do que nos 15 anos anteriores. Ao mesmo tempo, a gente também tem um dado de 38% dos homicídios são solucionados. Apenas 38%. Como você vê essa situação? Por que a polícia mata tanto e soluciona tão poucos crimes? São polícias diferentes. A polícia militar é a polícia ostensiva, a polícia que está hoje na rua. Inclusive, a polícia militar é difícil você fazer hoje o combate, enquanto o bandido está com um fuzil, a polícia está com uma pistola. Então, o dano que um fuzil gera perto de uma pistola, a diferença é impressionante. Então, o policial está menos guarnecido, acaba reagindo, porque tem que fazer a reação, até porque ele está na rua para poder fazer segurança sua, para poder manter a sua integridade através da vida dele. Aí você vai nas cadeias. Nós temos hoje, entre pessoas presas no estado de São Paulo, é maior do que o número de policiais. O número de fugitivos é maior do que o número de pessoas presas e policiais somados. Então, o policial militar, ele não tem condição de combater. O Estado não gera empregos, porque gera impostos, gera carga sobre carga, gera indústria da multa, gera indústria do pedágio, gera corrupção, espanta as grandes empresas do estado de São Paulo, gerando desemprego, aumentando a criminalidade. Aí, quando você vai lá na ponta da lança, que é o policial civil, que realiza o boleto de ocorrência, que investiga, que tem que dar soluções para isso, você vai encontrar delegacias sucateadas. Eu desafio qualquer cidadão no estado de São Paulo, entrar numa delegacia e tentar fazer um BO e ficar dentro da delegacia menos de cinco horas. O último concurso da polícia foi justamente no período eleitoral. Então, eles só fazem concurso em período eleitoral e todas as delegacias sucateadas. Os postos das polícias são todos sucateados. Então, qual que é a sua proposta concreta para melhorar essa situação, tanto da polícia civil na investigação, quanto da militar no policiamento ostensivo? Tem que ser feito um investimento em segurança, um investimento maciço, de forma direta. Nós temos que, como eu sempre digo, nós temos que enxugar a máquina pública. O policial militar não pode ganhar menos do que o ente político. Um professor não pode ganhar menos do que o político. Então, não tem que ser feito um investimento. Tem que equipar a polícia, tem que dar autonomia para a polícia poder trabalhar, bem como condições para que a polícia civil possa investigar. Hoje, as delegacias mal possuem viaturas. Se você for eleito, o professor e o policial vão ganhar melhor do que o político? O professor e o policial têm que ganhar melhor do que o político. A gente vê uma situação nas universidades públicas aqui do estado, um sucateamento que vem acontecendo já há alguns anos, com redução de bolsa, redução de investimento. Como que você pretende atuar nessa área da educação aqui no estado? Investimento na área de educação através do enxugamento da máquina pública. O estado não investe em pesquisa, o estado não investe em educação. Você vai pegar o período de greve na USP durante o ano, todos os anos. As discussões, elas sempre partem do mesmo princípio. E quem acaba sendo prejudicado é o próprio aluno, porque não existe a valorização de forma direta à educação. Existe sim a valorização daquilo que dá mídia, aquilo que dá visibilidade, aquilo que é feito em cima das grandes construções. Porque dentro das construções existem as grandes corrupções. Você falou em alguns momentos dessa entrevista sobre os interesses das grandes empresas. Caso as universidades públicas sejam privatizadas, como garantir com que os interesses dessas empresas, que tomam conta desse sistema de educação, não sobressaiam realmente à educação das pessoas que estão ali? A população tem que participar desse princípio. O custo, o benefício, o desenvolvimento, a quem interessa, de forma direta. Não simplesmente o governador com uma canetada a discutir como é que vai ter que ser feito isso e a população levar isso igual a abaixo. A gente poderia falar disso por muito tempo, mas acho que é importante a gente falar de um ponto que a gente realmente não pode deixar de falar, que é a questão da saúde. A gente tem um número aqui no estado de São Paulo que cresce em uma de cada três cidades paulistas a quantidade de crianças que morrem. Aqui na cidade de Rio Claro a gente teve um problema recente de mortes de crianças na rede pública de saúde. Eu queria saber quais são as suas propostas em relação à saúde e como diminuir esse número, né? Mortalidade infantil, um número muito sério. É um setor que tem um índice de corrupção altíssima. Quando você vai pegar as licitações do governo do estado para a compra de seringa, para a compra de remédios, a indústria do remédio também é uma indústria fortíssima. Quando você vai encontrar todas as licitações, você vai fazer um comparativo com o mercado, você vai ver que o estado compra mal. O estado compra na quantidade, o estado é um fiel pagador, não é inadimplente, no entanto o estado compra mal, paga muito caro. E você vai encontrar dentro disso o sucateamento, porque o recurso destinado não consegue abranger todos os hospitais estaduais, todos os meios de saúde estadual. E aí você acaba não chegando na ponta da lança que é a população que precisa ter esse atendimento. E esse sucateamento acaba gerando esse tipo de situação, que são mortes de crianças, pessoas não atendidas. Isso acontece no Brasil todo, também em São Paulo. Eu fiz uma visita no hospital estadual de Sapopemba totalmente abandonado. Tá certo, acho que é isso. A gente falou sobre os pontos mais importantes. Muito obrigada pela participação. Desejo aí uma boa corrida pelo governo do estado, tá certo? Obrigada, Cláudio. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui.